Vamos seguir falando de saúde, porque lá em Franca, gente, tem muitas pessoas com vacinação pendente, atrasada, e a gente tá falando não só de covid, a gente tá falando de outras doenças também muito graves, e isso tem preocupado a prefeitura aí, né, Fernando? Isso mesmo, viu, André? Só pro pessoal que tá em casa ter uma ideia, mais de 115 mil pessoas estão aí com doses atrasadas aqui na cidade, infelizmente. E pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com a secretária de saúde de Franca, Valéria Mascarenhas. Secretária, vocês fizeram no final de semana um mutirão de vacinação contra a covid-19. Qual é o balanço? Boa tarde. Boa tarde, isso, nós fizemos nesse final de semana, foram disponibilizadas 4 mil doses e foram aplicadas 3.241 doses da vacina contra a covid. Agora, assim como a gente ressaltou, a gente tava aqui conversando antes, a situação continua preocupando aqui na cidade, né? Na semana passada, por exemplo, vocês divulgaram que quase 120 mil pessoas estavam com pendências vacinais. Isso, continua, né? Se a gente pensar que foram vacinadas aproximadamente 3.300 pessoas no universo de 120, 122 mil, então, ainda continua alto esse índice de pessoas que não tomaram a vacina. É importante, né, ressaltar que quem não conseguiu tá comparecendo às unidades de saúde no sábado, que compareça agora durante a semana pra tá completando o esquema vacinal. Nesse final de semana, também foi aplicada a vacina contra a influência no mutirão. Qual o balanço e qual a situação da vacinação contra a doença aqui na cidade? Foram aplicadas 933 doses, né? Ela tem um público que a gente pode tá aplicando, que aí tá tudo especificado nas redes sociais da Prefeitura, tem. Justamente sobre isso, então, qual é a programação da vacinação e também a orientação pra quem mora aqui em Franca pra essa semana, secretária? Bom, o cronograma, né, encontra nas redes sociais da Prefeitura e é importante que as pessoas, ao procurar a unidade de saúde pra receber a vacina, que ela vá de máscara, leve o seu comprovante de vacina anterior, até pra que a gente saiba o prazo, né, o aprazamento que ela recebeu essa dose. Agora, a Secretaria de Saúde divulgou que tem atendido cada vez mais pessoas nas unidades de saúde, principalmente com síndromes gripais. Esse aumento, ele deve continuar, é uma tendência pros próximos meses. E o que que tá sendo feito, então, pra atender toda essa demanda? Infelizmente, esse aumento vai continuar, tendo em vista que esse tempo, período sazonal, de inverno, seca, as pessoas tendem a ter mais doenças respiratórias. O que a Secretaria, juntamente com a Prefeitura, tem feito é acompanhado esses números e colocado mais profissionais nos horários e dias de pico. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Clube. Ficam as orientações aí, André, pro pessoal que tá em casa, acompanhando a gente. É claro, tem que ter muita atenção quando o assunto é saúde, né, André? É com você. É isso aí, Fernando. Aí, reforço que eu disse no começo do jornal, tem que procurar pra tomar essas doses de reforço que são recomendadas pelo Ministério da Saúde, da Covid, mas também não esquecer das outras vacinas. Às vezes a gente tem que se preocupar tanto com a Covid e esquece de tomar do sarampo, a da rubéola, da febre amarela, de tétano, que é importantíssima também. Então, que o pessoal olhe lá a cardeneta de vacinação, na dúvida, procure o posto de saúde, o pessoal já coloca em ordem também. Valeu, Fernando. Até daqui a pouco.